Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de telefone de dentro do aplicativo Bradesco no seu celular Bom, se liga no vídeo até o final que eu vou mostrar agora Bom, você vai vir até as configurações, em seguida vem até em apps ou então aplicativos Dependendo do formato das configurações do seu dispositivo Apertou em apps, você vem até ver todos os aplicativos, se não aparece logo Em seguida procura aqui dentro pelo aplicativo Bradesco Vai vir até em permissões E dentro de permissões você procura pela opção de telefone Seleciona a opção de telefone, vai aparecer permissão para acessar o telefone Bradesco Permitir que esse app acesse o telefone Você vai vir até a opção de permitir Colocou na função de permitir, já vai estar ativando a função Ou então a permissão de telefone aqui de dentro do aplicativo Bradesco no seu celular Então é uma configuração muito simples de você fazer, sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal E até a próxima galerinha do canal E até a próxima galerinha do canal É a próxima galerinha do canal Obrigado.